E hoje temos uma super dica aqui no canal da Sandra Mara Angel, né? Essa que vos fala que sou eu, né? Então, olha só a dica, pra você aí que de repente tem uma tesoura, ó, ela não está cortando nada, ela tá muito cega. Então, agora você vai ver como que ela vai ficar amalada. Primeiro eu vou mostrar pra você que ela não está cortando nada, ó. Aqui é o papel, ó, tá vendo, ó? É que eu tô segurando o celular porque o meu tripé morreu, e aí fica complicado, né? Ó, calma aí que eu chego lá, pô, vou, ó, tirar isso daqui, ó. Olha só como isso aqui tá cego, ó. Olha só, olha só, ó. Ó, 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 tá cega, tá vendo? Tá muito cega. Não foi até aqui, ó, quer ver? Vai de novo, ó. Ai, caramba, ó. Ó, não vai, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Ela não tá cortando, ela até abriu um pouquinho, mas não vai, porque tá super cega. Olha o que eu vou fazer, agora que vem um pulo do gato. Ou seja, são três itens que vai fazer toda a diferença. O papel, a tesoura e o creme dental. Você fala, creme dental, Sandra, pois é. O creme dental, ele serve também pra você deixar o seu tênis, aquele seu tênis, né? De repente tá encardidinho, passa o creme dental pra tu ver como é que ele fica branquinho, tá bom? E a marca não interfere em nada, beleza? Então, agora, vamos no pulo do gato pra você ver que essa tesoura que está cega pra caramba, como eu mostrei pra vocês, ó, ó. Vê, ó, ó. Eita, ó. Tá vendo? Ó. Ela vai um pouquinho, mas ela não segue adiante. Ó, até pra abrir tá ruim. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar o creme dental. E olha só o pulo do gato. Você vai fazer, você vai pegar um pouco de creme dental, assim, ó. E vai passar assim, ó, em toda ela. Ó. Tá vendo? Vai passando, tá? Vai melecando ela toda. Olha como ela vai ficando bonita. Linda, né, povo? Essa cor aqui ficou linda. E aí, você passou aqui. E aí, você vai passar do outro lado. Tá? Ó. Passar do outro lado. Fazer isso. Pra pegar bem, né? Creme dental. Aí, como eu falei, né? Creme dental pode ser qualquer um. Não importa a marca, nada disso. Nem a cor. A cor e a marca não vai interferir em absolutamente nada. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá bonitinha, né, ó? Aí, você faz isso. É pra pegar bem, ó. Aí, vira o outro lado, né? Aí, faz isso, ó. Brinca um pouquinho assim, ó. Brincadeira de criança. Como é bom. Olha só. Viu? Agora, ela já tá mais maleável, ó. Tava travando, né? Pra abrir. Agora, já tá mais maleável. E agora, vamos ver se ela vai cortar direto o papel. Porque ela só chegava na ponta e parava. Ó. Aí, eu peguei o papel, ó. Tá vendo? Peguei o papel. Agora, vamos ver se ela vai, ó. Ó. Calma aí. Ó. Opa. Ó. E foi! Tá vendo? Ó. Mais uma vez. Deixa eu dobrar aqui. Dobrar pra mostrar na íntegra, né? Às vezes, você pode tá duvidando aí, mas não. Olha só. Ó. Olha aqui. Que tudo, ó. Aí, agora, o que eu faço? Pego o papel. Limpo. Passo novamente aqui, ó. Deixa eu limpo, limpinho. Né? Ah, eu aprendi esses dias só aqui. Porque eu fui ver. Eu tenho aqui um monte de tesoura. Eu tenho umas quatro ou cinco tesouras. E aí, eu fui pegar uma, meu, pra cortar um negócio, um tecido. Eu falei, caraca, velho. Não tá cortando nada essa coisa. Aí, eu falei, não. Tem que dar uma solução. E aí, realmente, eu fui dar esta solução, ó. Olha só, olha só. Ó. Viu? A tesoura que estava travando, que nada estava cortando, ó. Picota tudo agora, ó. Sujei minha bancada, né, povo? Mas, não se preocupa não, que eu vou dar um jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudinho picado, ó.